O estado do Amazonas vem registrando uma curva crescente no preço dos combustíveis. Só neste ano foram mais de 10 aumentos significativos, que não agradam em nada aos consumidores. A maioria é, está muito caro porque aumentou, tinha baixado e aumentou de novo. Mas não tem como deixar de abastecer também? É, não tem. O pessoal precisa, agora, nesses tempos, o carro é uma necessidade. É uma prioridade para ir a trabalhar, para fazer muitas coisas, entendeu? Aí não pode ficar sem abastecer. Bota 20, 30 reais, só dá para dar o percurso e já tem que abastecer de novo. Está difícil driblar, viu? Principalmente a gente que está todo tempo usando o carro. Eu, principalmente, tenho que levar meu filho para a faculdade todo dia e ir trabalhar, então fica bem difícil. Já neste mês de abril, o estado atingiu o topo do ranking com maior porcentagem de aumento mensal e semanal no preço do etanol. A variação chegou a quase 9% a mais, se comparada ao preço antigo. Principalmente, aqueles que utilizam o seu veículo para trazer renda para a sua casa, para a sua família, estão optando, com certeza, pelo consumo do etanol. Botar mais em conta e, com isso, trazendo um pouquinho de margem de lucro para poder comprar seus mantimentos. Cinco meses após a privatização da refinaria do Amazonas, os combustíveis do estado passaram a ser um dos mais caros do país. Isso porque a REAM passou a comprar insumos de outros países, encarecendo ainda mais o valor do produto final que chega até o consumidor. Em relação à gasolina, o máximo que a gente já viu foi de R$ 6,59. Em relação ao etanol, já encontrei R$ 4,97 o preço do etanol. Então, assim, foram os preços que a gente observa na cidade, em relação a isso, e vamos ter que acompanhar o que vai acontecer durante a semana e os próximos dias em relação ao preço. A gente ficou ciente que há uma possibilidade de redução dos preços combustíveis, mas, como eu falei, é algo bastante especulativo e é algo bastante volátil. Hoje pode ter uma diminuição e amanhã pode ter um aumento novamente. A longo prazo, o aumento nos preços dos combustíveis pode influenciar diretamente no abastecimento e preço dos produtos que precisam ser transportados para dentro e fora do estado. Mais uma vez, a gente tem uma situação de logística, o distanciamento. A nossa situação geográfica, assim como incide em outros produtos, o combustível também sofre uma alteração, sofre uma pressão de preços em função de custos que não são verificados em outras regiões do Brasil, especialmente a logística do nosso estado.